E quando chegar em casa, temos uma surpresinha pra vocês. Pra vocês não, gente. Pra mim, tá? É. Gente, eu tô aqui no Caio Rondo. Hoje é quando, Leandro? Hoje é? Quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia primeiro, véspera de feriado. Feriado aqui... Prolongadão, né? Prolongadão, é verdade. Vai do dia 2 ao dia 5 ou 6, velho? 6, até segunda-feira. Até segunda. Gente, olha só. Eu pedi imagem pra gravar por causa da caipirinha. Geralmente, quando eu venho aqui e peço caipirinha, o sando me dá até aqui, gente. E de tanto eu reclamar, ele foi e falou assim, olha só, essa é sem educação, tá? Essa é bem cheia. Tá aqui, ó. Eu falei com ele, cadê o canudo? Gente, olha só. Pra vocês que ficam se perguntando, é leite? É leite? Não. Isso aqui é caipirinha, tá? É caipirinha. É. Olha o tio lá. Tio Sam, dá um oi aí. Dá um oi aí. Ai, gente. É, ó. Tá vendo, gente? É, tá enrolado, tá enrolado. Início de mês, sabe como é que funciona, né? Tem que bater aquele ponto básico do cajon, né? Como vocês podem ver, a gente já tá aqui no cajon, trocando uma ideia do sando e tal. E a gente tem que bater aquele ponto, né? Até porque não é todo dia que a gente come hambúrguer desse aqui, ó. Ó, ó. Olha isso. E é claro, né? Aquela coroninhazinha básica, né? Esse é o meu com papas fritas. E esse é o da Verônica com platanitos. Tem que ficar demorando aqui. Agora, vocês dão licença, porque nós vamos comer. E quando eu chegar em casa, temos uma surpresinha. Pra vocês. Pra vocês não, gente. Pra mim e tal. É, pra nós, né? Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Berilo. Berilo. Aí, Berilo. Chegou. Chegou, eu vou abrir em casa, Berilo. Daqui a pouco, vocês vão ver a gente abrindo aqui. Quando a gente chegar no cajon, vamos comer, encher a pança, vamos cheio de fome. O cajon hoje tá cheio, né? Pra variar, todo dia tá cheio, graças a Deus. Então, a gente vai agora satisfazer a vontade do estômago. E quando chegarmos em casa, vamos ver o presente que o Berilo mandou. Que, na verdade, não é bem um presente, né? É um presente teste. Que já é uma coisa que a gente tava conversando há muito tempo. Ele quer montar a empresa dele aqui em Panamá. Então, ele enviou o produto dele pra gente fazer um teste. Pra ver se realmente seria viável. Então, daqui a pouco, vocês vão saber qual é esse presente, beleza? Aguenta aí. Bom, gente. Chegamos em casa agora, ó. Aí, Berilo. Chegou. O presentinho do Berilo aqui, ó. Vamos saber o que é que ele mandou pra gente. Ó, está lacrado, tá, gente? Pegamos lá com o Sandro lacrado. Agora, vamos abrir. Isso aqui é o trabalho do Berilo, da esposa dele. Berilo é um brasileiro também que tá afim de vir aqui pro Panamá. Então, ele mandou o produto dele pra gente poder experimentar aqui e ver como que funciona o clima aqui dele. Hum! É um brinco e um cordão. Ui! Tá dançando aí. Show de bola. Estão vendo, né? Dá pra ver direitinho o cordão. E olha o brinco, gente. Leio, você que tem o braço. Esse é o brinco. É o trabalho do Berilo, da esposa dele. Deixa eu tirar o meu aqui agora. Muito bonito. Confesso que... Confesso que eu amo argolas. Aí, agora, nós vamos experimentar, né? Isso. Vamos experimentar porque... O que acontece? O Berilo, ele quer fazer um teste pra ver como que é a aceitação dessa joia deles aqui. Pra ver como é que vai funcionar. Pra ver a qualidade, se tá adequada com o clima, né? Que aí ele vai ter que se adaptar. Pra ver se não vai ter nenhum problema. Se desbotar, alguma coisa do tipo, né? Porque é folheado. Eu achei esse brinco lindo. Lindo, lindo, lindo. É assim. Olha isso, gente. E aí, o nosso compromisso agora com ele é usar... É usar, é joias, joias. Usar em tempo integral, suar. Porque aqui o panamello soa muito, né? Por causa do sol. É suar, é pegar esse tempo úmido daqui pra poder ver como é que vai ser a aceitação do produto. Acredito eu que o Sandro e a Mona também vão mostrar o que eles ganharam também. Porque eles também ganharam esse presentinho lá. Isso, é verdade. Pra poder também fazer o teste. Porque o Sandro tá mais em outros lugares. A gente tá em outros lugares. Então, cada um vai fazer um teste de um lado. Depois nós vamos mandar o relatório pro Berilo pra poder ele ter ciência de como que foi a aceitação do produto dele aqui no nosso clima, né? Já batei. Ó, então, Berilo, olha, a partir de agora, chegou, eu vou usar, eu vou ficar bastante tempo com eles pra poder dar a resposta pra você conforme o resultado que você quer aqui em Panamá. Então é isso, pessoal. Finalizamos esse vídeo por hoje e até o próximo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma